Oi, meus amores, como vocês estão? Tia tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Vamos dar início a nossa aula de hoje de português? É, nossa aula de português. E aí, atividade de sexta-feira, gostaram da entrevista? Conheceram Ana Maria Machado? Viu como ela era uma gente inteligente? Só senti falta de opostos de vocês, hein? Porque só vocês me veem e eu não fiquei com muita saudade, tá bom? Quero ver vocês. Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Vamos fazer primeiro uma revisão. O que é que ele diz aqui? Vamos lá. Classificação quanto ao número de sílabas. As sílabas, elas podem ser monossílabas. Quando eu digo que a palavra é monossílaba, eu estou dizendo que ela só tem uma sílaba. Palavras monossílabas é quando eu tenho apenas uma sílaba. Quando eu abro a boca apenas uma vez, como pá, pé, mão, chão, flor. Então, quando eu for fazer a separação de sílabas, elas não se separam. Elas ficam em uma única sílaba. Então, monossílaba, uma sílaba. Uma sílaba. Palavras de sílabas. Palavras de sílabas são palavras que têm duas sílabas. Quando eu abro a boca, duas vezes. Bó, lá. Bó, cá. Então, ela é de sílabas. Ela é separada em duas sílabas. Olha aqui, ó. Bó, lá. Então, eu tenho bó, lá. Ela separou em duas sílabas. Palavras de sílabas, uma sílaba. De sílabas, duas sílabas. Palavras, trisílabas. Palavras de sílabas são palavras que têm três sílabas. Eu abro a boca três vezes para falar. Cá, de, sá. Bó, né, cá. Tá vendo? Cá, mi, âm. Eu falo três vezes. Então, a palavra é trisílaba. Então, caso aqui trisílaba, três sílabas. Bó, né, cá. E a última? Vocês sabem? Se monossílaba é uma sílaba. De sílabas são duas sílabas. Trisílabas são três sílabas. A polissílabas são quatro ou mais sílabas. É quando eu vou abrir a boca várias, várias, quatro ou mais vezes. Como te, lé, vi, zão. Pa, ra, lé, lé. Pi, pé, dó. Aqui, ó. Polissílabas. São palavras com quatro ou mais sílabas. Borboleta. Eu vou separar. Bor, bor, le, tá. Tá vendo? Agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Que nossa aula de hoje é sobre sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica, tia? Sílaba tônica. Vocês vão aprender? Com certeza. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Quando eu vou falar com mais força, com mais intensidade. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força, com mais intensidade de uma palavra como café, banana, mônica. Então sílaba tônica é aquela que eu vou falar com mais força, com mais intensidade. Preste atenção aqui, ó. E a sílaba tônica, elas têm as suas classificações. É, elas são classificadas e são três classificações. Vamos lá? Quais são elas? Vou mostrar a vocês. Elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E a gente agora vai aprender uma por uma. Como é que eu sei que uma palavra é oxítona, a sílaba tônica é oxítona? Quando a sílaba tônica é paroxítona e quando a sílaba tônica é proparoxítona? Ela é oxítona quando a sílaba tônica for a última, aquela que eu falar e ela falar com mais força. Isso aqui é o caso de amor, cajá, café, sofá. Pra identificar, ó, eu digo que ela é a última e eu boto o número um. Então, ó, de trás pra frente eu digo que ela é a número um. Então, se ela é a um, ela é a sílaba oxítona, a sílaba mais forte da palavra. Deu pra entender? Quando a sílaba tônica eu tiver a palavra, que eu identificar que ela for a um, que ela for a última da palavra, ela for a mais forte, ela é oxítona. Próxima classificação. Ela pode ser classificada em proparoxítonas. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a mais forte, ó. Tá vendo que aqui, ó, é a número dois. Então, eu classifico ela em oxítona quando ela for a última, quando ela for a um. Eu falar e ela for lá ao final. Paroxítona penúltima, que eu tenho a última e penúltima. Então, eu digo um é oxítona, dois paroxítona. Então, paroxítona quando a penúltima sílaba for a mais forte. Casa, banana, tá ok? E a última, ela é classificada em proparoxítona. Se a oxítona é a última, paroxítona é penúltima, a proparoxítona é a antepenúltima. Então, ela é proparoxítona quando ela for a antepenúltima, quando ela for o número três. Eu conto, um, dois, três. Então, ela é proparoxítona, mônica, matemática. Deu pra entender? Então, revisando. Sílaba tônica, ela pode, é a sílaba mais forte da palavra. Ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona quando ela for a última, ela for a um. Proparoxítona penúltima, quando ela for a dois. E proparoxítona quando ela for a antepenúltima, a três, ela for a mais forte. Classificação das sílabas, elas podem ser classificadas em monossílabas, quando ela só tem uma sílaba. Disílaba quando ela tem duas sílabas. Trissílabas quando ela tem três sílabas. E policílaba quando ela tem quatro ou mais sílabas, tá bom? Mãos à obra, façam as tarefas. No seu livro de português, antes de fazer a atividade, não é porque eu expliquei, você viu o vídeo, você vai passar logo a atividade. Não, leia o livro, marque o que é a sílaba tônica, marque o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. Resolvam as tarefas, caprichem na letra. Teve dúvida? Me pergunta lá que eu respondo, tá bom? Não fique com dúvida, não bote a dúvida dentro da bolsa e guarde pra você. Estou aqui pra lhe ajudar sempre. Veja e veja os vídeos, quantas vezes for necessário. E acompanhe, faça assim, abre o seu livro, acompanhe cada passo que a tia for lendo e você vai marcando. Vai facilitar o seu aprendizado e a realização das suas tarefas, tá? Beijos e até amanhã. Com o coração morrendo de saudade de vocês. Tchau, meus amores.